Marcelo, eu tô aqui no setor Negrão de Lima, pra ser mais exata, no cruzamento da rua 402 com a Leste-Oeste, que é aqui. De lá a gente percebe que a Leste-Oeste tá ok, o asfalto tá limpinho, lisinho, tudo bonitinho. Só que aqui onde acontece esse cruzamento, a chuva ontem veio com muita força, já era um asfalto um pouquinho mais sensível que a prefeitura colocou aqui mesmo só pra dar uma segurada enquanto a obra não é finalizada. E aí a gente percebe que a chuva acabou arrastando muita coisa aqui, o asfalto tá bem danificado. Eu vou conversar aqui com o Marcelo Torrubia, diretor de operação e conservação da CEINFRA. Marcelo, eu quero que você explique pra gente nesse primeiro momento que asfalto é esse aqui, como é que tava funcionando aqui, por que que tá desse jeito? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Esse local aqui, na verdade, era um asfalto fresado, não era um asfalto feito de saber o que é a quente, era um asfalto provisório. Enquanto a gente desapropriava as casas, o próximo momento agora é a determinação do prefeito que a gente já resolva isso hoje. Se for o melhor, colocar o asfalto definitivo já vai ser colocado hoje. E questões também, teve outros estragos aqui próximos também, já estamos com mais de 400 equipes arrumando os locais. A gente sabe que a prefeitura tá fazendo muitas obras de recapeamento, de recuperação de asfalto em várias regiões de Goiânia. Todo mundo tá até cansado de ver tanta obra. E ainda bem que isso tá acontecendo. Agora a gente sabe que quando chove, principalmente uma chuva forte como a que caiu ontem, infelizmente isso acaba acontecendo. E aí a prefeitura vai justamente fazer esse trabalho de recuperação nesses locais onde houve o mesmo que aqui. Sim, sim, sim. Já estamos com todas as equipes aqui mesmo, a equipe já está a caminho. E procurar fazer um serviço aqui definitivo pra não ocorrer esse problema, pra solucionar o mais rápido possível. E já aproveitar que a gente tá aqui falando de Leste Oeste, achar uma previsão pra essa obra de continuidade aqui. Porque o pessoal fica ansioso pra essa ligação de senador Canedo, né? Já que ela sai lá de senador Canedo e vem aqui pra Goiânia. A previsão aqui no momento a gente não tem devido a algumas desapropriações. Isso é uma questão mais jurídica e já envolve outras áreas. Mas o que depender dessa infra vai ser o mais rápido possível. Oi, Marcelo. Você tem uma pergunta? Tenho sim, Natália. A gente tem acompanhado desde o final do ano passado várias ruas que receberam uma camada nova de asfalto, né? Foi retirada aquela camada antiga e colocada uma nova. Mas mesmo essas ruas, algumas delas estão enfrentando problemas por conta dessa chuvarada. Não seria hora até de rever essa qualidade do asfalto que tá sendo colocado? Marcelo tá dizendo justamente isso que a gente acabou de dizer. Tem buraco, a prefeitura vai lá e cobre ou faz aquele serviço de recapeamento, enfim. Mas acaba estragando de novo. Não é um problema nesse asfalto que tá sendo usado? Isso não precisa ser revisto ou isso acontece mesmo? Sim, sim. Alguns locais o asfalto realmente saiu, a empresa terceira já está vindo arrumar. Outros locais o problema é mais de drenagem também. A própria drenagem do local não suporta. Alguns locais colocou o asfalto e já está sendo solucionado os dois problemas. Tanto da drenagem quanto do asfalto. Uma coisa acaba puxando a outra, né? A questão da boca de lobo que às vezes não suporta, a água vai por cima. Realmente é bastante complicado, viu, Marcelo? A gente mostra aqui mais um pouquinho pro pessoal de casa. Aqui é a rua 402, cruzamento com a Leste Oeste no setor Negrão de Lima. A gente percebe que os carros já vêm devagarzinho. Até porque aqui já era uma situação um pouquinho complicada. O pessoal que tá acostumado a passar aqui sabe que precisa dar uma freada, dar uma segurada. Daqui a pouquinho, de acordo com o Marcelo que tá aqui comigo da CINFRA, vem a equipe pra cá então pra fazer toda essa restauração que precisa ser feita aqui. A gente continua acompanhando. Choveu muito forte ontem, claro, essa chuva acaba trazendo estragos também. Obrigado, Natália. Obrigado, Marcelo, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.